Muito bem, vamos alinhar aqui o negócio, porque olha, Rubens Júnior vai chegar agora com o Cowboy pra trazer esse recado pra gente, vai! Joga na minha cara que eu sou bonito, hein? Tô de volta, tô chegando! Tchê, 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 tchê! Alô, Silvia! Tô chegando, Lógico Imperador, nesta quarta-feira, um show de ofertas pra você. Vem pra cá, meu parceiro Cowboy! Tchê, 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 tchê! Rubens! Oi, queridinha! Chega, Maté, tudo bem? Tem promoção! Hoje é quarta-feira, quarta-feira de ofertas, o povo tá aqui, quer passar? Vai passar, vai passar, vai passar! Vem que tem, hoje é quarta-feira, quarta-feira de ofertas, muita loucura, olha só a quantidade! Chega! Vai passar, vai passar todo mundo, pode passar, querido! Hoje é quarta-feira e o povo chegou logo cedo, Rubens! E vamos começar, vamos começar! Na promoção Imperador desta quarta-feira, eu trago pra você, olha só, edredor casal, suave pluma, na promoção Imperador, só 33,90! Segura aqui, segura, segura aí, segura aí, segura aí! São várias coisas! Várias, garrafinha, squeeze! Olha, garrafinha squeeze, para hidratação, na promoção Imperador, só 9,90! Segura aqui, segura aqui, segura aqui! Oh, que quarta-feira boa! Segura aí! Olha, temos também, é um jogo de banho, são duas peças, Rubens, é da marca Apel! Sabe quanto, só hoje, você não vai acreditar, mas é verdade, 26,90! Na tua casa tem muitos mosquitos? Tem não, tem demais, tem muitos, a gente mora, mosquitos pra caramba, mosca, munichoga, tudo! É, mosquiteiro casal, pra você deitar e ficar numa boa, fazer menino, pra garrafinho! É primeiríssima! É primeira de luxo, é casal, vem com elástico, na promoção desta quarta-feira, só, só, 24,90! Eita, Lojas Imperador, fica onde, Gabói? Aqui no Parque Solon de Lucena, ao lado do Banco Itaú, no centro de João Pessoa! E aqui a gente aceita todos os cartões, é até 10 vezes, sem juros! Isso tudo porque a alegria do povo é comprar nas Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste! Tchê, 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 tchê! Cada dia melhor, não é verdade? Lembrando que as Lojas Imperador ficam ali no edifício Manuel Pires, que é bem pertinho, na Lagoa, né? Arrudeou a Lagoa, você chega lá e pega todas essas promoções imperdíveis, inclusive com um mosquiteiro que eu não sabia nem que vendia mais, mas nas Lojas Imperador tem, viu? Show de bola! Eita, vamos voltar para as notícias? Eita, vamos voltar para as notícias, porque...